Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Continuação das nossas atividades. Lembrando que hoje é o último dia pra vocês enviarem a avaliação, tá? Então, quem ainda não terminou, ou quem ainda não fez, né? Porque eu sei que tem gente ainda que não fez, que eu deixo pra última hora. Vai lá, já aproveita, pega, faça e me envia. Vocês têm o prazo até hoje, hein, turma? Não deixa passar aí pra ficar sem nota, correto? E quem eu já tô corrigindo, eu já tô lançando nota, tá? Se vocês estão observando lá, já estão começando a ver algumas notinhas aí, tá bom? Vamos lá, então? Então, hoje nós temos aí a correção das atividades, sendo as páginas aí, ó, iniciais, 56 e 57, 59 e 60, e pro final, 63, 64, 65, tá? Amanhã eu continuo aí a correção com as outras páginas que faltam. Vamos lá, então? Nós vimos aí, assim que nós iniciamos as atividades, eu fiz o exercício 1 e o 2 com vocês, da página 56, correto? E hoje eu vou iniciar a partir do 3. Vamos lá. Qual é o resultado da potenciação que tem base 4 e expoente igual a 3? Se eu tenho uma base 4 e um expoente igual a 3, quanto que vai dar isso daqui? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha a resposta aí, ó. Simples. Tinha mais ou menos uma atividade igual na avaliação mensal de vocês. Tá? Vamos lá pra número 4. Calcule o valor das potências a seguir. O valor da potência eu sei muito bem, né? Eu multiplico a minha base conforme o número de expoente que ele pede. O meu expoente é 2, minha base é 3. Vou multiplicar a base duas vezes. 3 vezes 3, 9. Todo número elevado a 1, copio a minha base, que é 6, correto? 8 elevado ao cubo dá 512. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1, correto? E 9 elevado ao quadrado, 81. 9 vezes 9, 81. E logo por final, se eu tenho um número, sendo ele de base 10 elevado a qualquer expoente, eu copio o meu número, que é o 1, o inteiro, correto? E completo depois com a quantidade de expoente, sendo com zeros. Vai dar 100 mil. Pronto. Fácil. É, não tá tão difícil essa daí, não. Vamos lá pra próxima. Número 5, escreva uma potência cujo resultado seja 16. Vamos lá. Nós podemos escrever primeiramente 16 elevado a 1, que vai dar 16, correto? Ou também poderíamos colocar 4 elevado ao quadrado, não é? Que também daria 16. Ou também poderíamos colocar a ideia de 2. 2 elevado a 4ª potência. Pronto. Essas são as três possibilidades aí que pode dar 16 como um resultado dessa potência. Tá bom, turminha? Vamos lá. Número 6. Qual potência é maior? 2 elevado a 7 ou 7 elevado ao quadrado? Bom, eu sei que 2 elevado a 7 vai dar 128. E 7 elevado ao quadrado vai dar 49, correto? Então, logo, quem é maior? Logo é maior. Logo é maior 2 elevado a 7ª potência. Tudo bem até aí? Fácil. Vamos lá pra próxima. Número 7. Represente um número total de triângulos em cada figura por meio de uma potenciação. E depois calcule quantos triângulos há em cada uma delas. Então, vamos lá. Se eu olhar minha base, meu comprimento pela minha altura, eu vou ter 4 elevado a 2, porque é 4 vezes 4. Tudo isso vai ser igual a 16. Quantos triângulos eu tenho aqui no total? 16. Correto? Se eu olhar o meu comprimento vezes a minha altura, eu vou ter o quê? 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. e 5. Tá simples. Número 8. Responda as questões e justifique suas respostas por meio de cálculo. O cubo de 5 é igual a 5 elevado ao cubo? Sim. Coloco um sim e vou justificar pelo meio do cálculo. 5 elevado ao cubo é igual a 125. E 5 elevado ao cubo também será igual a 125. Correto? Tudo bem até aí? O cubo de 5 é igual a 5 elevado ao cubo? Sim. Tá aí minha justificativa. Vamos lá na letra B. 4 elevado à quinta potência é igual a 5 elevado à quarta potência? Aqui eu já vou ter que colocar como um não. E eu vou justificar por meio do meu cálculo. 4 elevado à quinta potência. 4 elevado à quinta potência vai dar 1.024 e 5 elevado à quarta potência vai dar 625. Pronto. Justifiquei também com o cálculo. Fácil. Letra C. 2 elevado ao cubo é igual ao triplo de 2? Não. Também não. Justifico por meio do meu cálculo. 2 elevado ao cubo é igual a 8. E, continuando, 3 vezes 2 vai dar igual a 6. Pronto. Coloquei a resposta que ele pede sim ou não e justifico por meio do cálculo. Simples. Próxima. Próxima. No questão de número 9. Complete a sequência dos números quadrados perfeito até o décimo termo. Tá fácil. Se ele já me deu 0, 1, 4, 9, nós vamos ter 16, 25, 36... Opa, que cê está estranho. 49, correto? 60 e 4 e 81. Todos eles são quadrados perfeitos. Correto, turminha? Fácil, difícil? Me digam aí, como é que cê estão se saindo? Cê está acertando mais do que errando? Porque isso daí é estudo de prova também, né? Que cê já viram. Vamos lá, número 10. Complete a sequência dos números cúbicos até o décimo termo. Fácil também. Se eu já comecei com 0, 1, 8, 27, 64... Eu vou ter 125, 216, 343, correto? 512 e 729. Acabou. Completamos. Número 11. Calcule o valor das potências e, em seguida, compare-os com seu valor numérico, utilizando símbolos do maior para a direita, menor pela esquerda e o nosso sinal de igualdade que nós já conhecemos. Vamos lá. 1 elevado à quinta potência. 1 elevado à quinta potência é 1. E 5 elevado à primeira potência é 5. Logo, quem é maior aqui? Ou menor. 1 elevado a 5 é menor que 5 elevado a 1. Correto? Vamos lá de novo. 2 elevado à quarta, 16. E 4 elevado ao quadrado também dá 16. Logo, 2 elevado à quarta é igual a 4 elevado ao quadrado. Beleza? Letra C. C, 0 elevado à sexta potência, 0. Que 0 vezes 0, 0. 6 elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, 0 elevado à sexta potência é menor que 6 elevado a 0. Na letra D, 4 elevado ao cubo vai dar 64. E 5 elevado ao quadrado, 25. Logo, 4 elevado ao cubo é maior que 5 elevado ao quadrado. Simples, fácil. Simples, fácil. Vamos pra próxima página. Nós temos aí agora a página com atividade de número 16, que é a página 59, correto? Eu fiz a número 16 e a número 17 com vocês logo no início, tá? Então, pode ir lá para a página de número 60 com a questão de número... Página 60, não. Olha eu errando com vocês. Ah, é a página 60. Vai, pera lá. Deixa eu só ver o que eu errei aqui. Ah, não. Página 59, que é a questão 18. Eu estou querendo adiantar as páginas. Vamos lá. De acordo? Tá certo. Nós temos aí... Calcule o valor de cada expressão numérica. Nós já conhecemos. Primeiro, leio a expressão e sigo as regras. Tanto as regras dos sinais, sendo eles de soma e subtração, multiplicação e divisão, potência e radiciação. Logo depois, a regra do quê? Conchetes, chaves e parênteses. Tá? Então, parênteses, conchetes e chaves. Nunca posso esquecer deles. Vamos lá? Nós temos aí na letra A. Primeiro passo, ler, né? 12 mais, abro o conchete, 15 menos, abro parênteses, 60 dividido pra 12, menos 3, fecho parênteses, mais 2, fecho conchetes, coloco a igualdade. Eu tenho o quê? Na letra A. Primeiro passo, resolve-se os parênteses. Se eu resolver esse parênteses aqui, eu sei que no final eu vou obter 13. Correto? Será que é 13 mesmo? Por que que eu tô colocando 13? Porque eu já tô subtraindo o valor do 15. Tá? Então, eu já posso colocar aqui, ó, conchete mais o 2. E somo esse 12 que tá fora. Então, eu resolvi tudo isso daqui já, ó. Eu dividi 12, 60 por 12, menos 3, e subtraí do 15, tá? Somando agora aqui, ó, 13 mais 2, eu sei que eu tenho 15. E somo os 12 que estão do lado de fora. Agora, correto? Tudo bem até aí? Eu sei que no total eu vou ter 27 como resposta final. Não posso esquecer disso. Logo depois, nós temos aí na letra B. 3 elevado ao cubo, menos, abro parênteses, 5 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, fecho parênteses, coloca a igualdade. Resolvo primeiro as potências. Correto? Então, vamos lá. Eu sei que 3 elevado ao cubo, 27, menos, abro parênteses, 5 vezes 2 elevado ao quadrado, 4, menos 3 elevado ao quadrado, 9, fecho parênteses, dou a igualdade. Multiplico e subtraio, tá? Vou copiar o 27, multiplicando e subtraindo, eu tenho 11. Meu resultado final tem que ser igual a 16. Letra C, nós temos 250 menos, abro conchetes de 20 elevado ao quadrado, dividido por 5 elevado ao quadrado, menos 7, fecho conchetes, multiplico por 12, tá? E coloco a igualdade, não posso esquecer. E coloco a igualdade, não posso esquecer. Primeiro, potenciação. Copio os 250, menos, abro conchetes, eu sei que 20 elevado ao quadrado vai dar 400, dividido pra 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 7, fecho meu conchete, multiplico por 12, coloco uma igualdade. Bom, vou dividir 400 por 25 e subtrair de 7, 250, menos 9, multiplicado por 12. Se eu multiplicar, eu vou ter 250, menos 108, correto? Que vai dar num total de 142 o meu resultado final. Tá aí. Vamos lá. Letra D, eu tenho 70 vezes, abro parênteses de 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado a 1, mais 5 elevado a 1, fecho parênteses, dou a igualdade. Eu vou ter o quê? Primeiro, olha, potenciação. 70 vezes, abro parênteses, 2 elevado ao quadrado, 4, menos 2 elevado a 1, 2, mais 5 elevado a 1, 5. Olha, que simples. Some, subtraio, multiplico por 70, que vai dar 7, que vai ser igual a 490. Ah, mas professor, é muito fácil essa conta. Eu também acho. Vamos lá. Letra E, abro chaves, 28 dividido, abro conchetes, 18 menos 3, subtraio de 2, fecho parênteses, mais, abro conchetes, 7, mais, abro parênteses, 4 menos 12, dividido por 4, fecho parênteses, fecho conchetes, fecho chaves, menos 10, e dou a igualdade. Correto? Professor, primeiro, começar com o quê? Parênteses, tá? Sem dor de cabeça. Posso fazer como isso daí? Primeiro parênteses, divido 18 por 3 e subtraio de 2, que vai dar 4. Então, vamos lá. Abro chaves, 28 dividido para 4, mais. Professor, posso resolver esse parênteses aqui também? Também pode. Abre o conchete aqui, copio 7, soma, divide 12 por 4, correto? E subtrai de 1. Aí, vai ficar o quê? Oh, e subtrai de 4, correto? Que vai ter que dar 1. Fecho o meu conchete, correto? Fecho a minha chave, subtrai o meu 10, copiando ele, e coloco a igualdade. E aí, beleza, certinho. E agora, professor? Pode começar direto aqui, e já pode dividir essa partezinha aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ter... Não. Deixa eu ver se vai dar certo isso daqui. Não, não faz isso, não. Primeiro, soma. Vamos somar, que é melhor. Senão, vai dar um erro ali. 28 dividido para 4, tá? Mais 7, mais 1, 8. Menos 10. Opa. Fecho aqui, ó. Onde eu paro no 8, eu tenho que fechar essa chave aqui, ó. Que é aí que vai dar o erro, se eu não colocar. Pronto. Vou dividir e vou somar com 8. 28 dividido por 4, tá? Somado com 8, eu vou ter 15. Ah, menos 10. Se eu tenho 15 e devo 10, eu vou ficar com o resultado final igual a 5. Deixa eu fazer um 5 bonitinho. É, tentei, né? Tá bom. Tudo bem? Até aí? Tá fácil? Vamos lá agora para a letra F. Na F, nós temos 18 menos 2 elevado à quarta, dividido por 4 elevado ao quadrado, vezes 6 elevado a 0. Coloco o sinal da igualdade. Primeiro, resolve-se as potências. Então, copio. 18 menos 2 elevado à quarta, 16. 16, dividido por 4 elevado ao quadrado, 16, multiplicado por 6 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Coloco a igualdade. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Começar pela divisão e depois multiplica. E já pode multiplicar direto, né? Que o número é 1. Então, vamos lá. 16 dividido por 16 vai dar 1. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, subtraio de 18. Esse resultado final tem que ser igual a 17. Nossa, professor. Mas que tá fácil essa atividade. Tá. Bastante. Vamos lá para a nossa próxima página aí. Agora sim, página de número 60. Nós temos lá. O exercício 19, ele pede qual é o valor de uma raiz quadrada quando o radicando é igual a 49 e o índice é igual a 2. Vamos colocar o nosso radical. Radicando é sempre o que está dentro da raiz, lembra? E o nosso índice é o que está fora dela. Se você não lembra, você tem que voltar o seu livro. Porque isso a gente já estudou, correto? Que é a ideia da radiciação. Tá bem no início da radiciação. Então, acompanha. Vamos lá. Se nós temos o índice da raiz já é 2. Então, não preciso considerar. Então, o resultado dessa raiz vai dar o quê? Vai dar 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Tudo bem? Vamos lá continuar isso daí. Número 2. Calcule as raízes. Agora vem o mais fácil. A raiz de 0 é igual a 0. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 121, 11. Raiz de 64, 8. Raiz de 4, 2. 81 é 9. E 144 é 12. Tá? Não é que é uma coisa fácil pra mim de responder. É uma coisa estudada. É uma coisa que eu já estudo. Tá? Então, se vocês também estudarem, vocês pegam a praticidade de fazer isso daí. Vamos lá depois. No 21, um espelho quadrado tem 144 centímetros quadrados de área. É a área dele total que ocupa aquele espelho. Calcule a medida do lado desse espelho e, em seguida, descubra o seu perímetro. Tá fácil. Se eu quero saber o lado da minha figura, eu tenho que fazer o quê? A raiz quadrada de 144, que ele já me diz aqui, ó, que é igual a 12. Opa, 12 o quê? Centímetros. Então, se ele é um quadrado, eu sei que todos os lados dele vai ter 12 centímetros. Correto? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu colocar aqui, ó, 12 vezes 4 lados, eu tenho um perímetro total de 48 centímetros. Resposta final tem que estar igual a esta. Tudo bem? É fácil, tá? O negócio, realmente, é vocês lerem e interpretarem aí. Vamos lá pro próximo. Nós temos a 22, que é uma questão de Saresp. A área de um quadrado em metros quadrados é indicada por A é igual elevado a 13 ao quadrado. Beleza. A área desse quadrado é, portanto, hum, fácil. Então, se eu fizer 13, vou fazer aqui em cima, ó, 13 vezes 13, né, elevado ao quadrado, eu tenho 169. Qual seria a resposta? Letra D. Número 23. Observe esse quadrado. Olha o quadrado que ele manda a gente observar. Tá separadinho ali, correto? Quantos quadradinhos há em cada linha? Em cada linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E na coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Regisse por meio de uma multiplicação de dois fatores iguais e de uma potência quantidade total de quadradinhos. Bom, dois fatores iguais, 5 vezes 5 é igual a 25. Uma potência 2 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Nossa, gente, tá fácil daí, hein? Olha que interessante. É 24 pra vocês fazerem na calculadora, tá? Tecle o número 399.424 em sua calculadora. E depois o símbolo da raiz quadrada. Em seguida, registre esse resultado. Qual foi esse resultado aí, gente? 632. É o valor dessa raiz quadrada aí, tá? Beleza. Qual é a raiz quadrada de 399.424 e o porquê? A gente já sabe que é 632, tá? E porquê que é isso? Vou colocar uma setinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Por quê? Opa. Porquê, quando é resposta, não tem acento. Só quando é uma pergunta. Se eu fizer 632 vezes 632, eu obtenho um valor de 399.424. Pronto. A próxima pergunta. Que número elevado ao quadrado é igual a 555.025? O que vocês podem fazer? Coloca na calculadora lá e nós vamos obter o valor de 745. Pronto. Porque 745 vezes 745 vai dar o valor de 555.025. Fácil! Vamos agora continuando aí na página 63. 63, 64 e 65 nas questões de frações. Nós fizemos a 1 e a 2 juntos aí, logo no início da explicação desse conteúdo de atividade. E agora nós iniciaremos na questão 3, não é? Em uma caixa, há um total de 30 bolas, sendo 12 brancas, 12 verdes e as demais azuis. Então, ó. 12 brancas, 15 verdes e as demais azuis. Escreva a fração que representa a quantidade de bolas brancas que há na caixa. Bom, eu tenho 12 bolas brancas sobre um total de 30. Ah, se eu quiser chegar na ideia da irredutível, eu coloco 2 quintos, simplificado. Correto? Porque a simplificação me chega na irredutível. Lembram disso? Se não lembra, volta na ideia das frações. Vamos lá pro próximo. Letra B. Que fração representa a quantidade de bolas azuis? 3 sobre 30. 3 trinta avos. Ou na simplificação, um décimo. Nossa, que fácil isso, gente. Eu não quero ver alguém errando isso daí, não, viu? Estou falando, né? Porque eu não estou na sala, que eu não estou aí de olho em vocês, hein? E logo depois, na última, escreva a fração que corresponde às bolas verdes que há na caixa. Há um total de 15 e 30 avos. E na forma da simplificação, eu tenho meio. Nossa! Acabou. Não tem nem discussão. A atividade mais fácil de todas é a número 4. Preencha os quadros escrevendo como se lê cada fração. Isso daí vocês já sabem. Desde o quarto ano que vocês aprendem a ler a fração, não é? Vamos pra número 5. Complete a tabela completando-a. Também, muito fácil. Eu fiz aqui as primeiras pra vocês verem, ó. A ideia do numerador é o número que está sempre em cima. Denominador é o que está sempre embaixo. E com palavras é como a gente lê. Correto? Dois quintos. E todas em sequência aí. Quem acertou? Parabéns. E vamos pra última questão da aula de hoje. Nós temos aí. Luiz estava tentando explicar o assunto de frações a Carlos. Seu irmão mais novo. Ele desenhou um triângulo, dividiu em quatro partes e pintou cada parte de cor diferente. Olha que interessante que ficou esse triângulo. Adorei esse triângulo. Luiz disse a Carlos que a parte roxa, olha lá a parte roxa, corresponde a um quarto da figura total. Ele está certo? Explique a sua resposta. Luiz está certo, gente? Não. Nossa, professor, mas está dividido em quatro partes. E um faz parte dessas quatro. Mas são quatro partes divididas igualmente? Cada um tem a mesma quantidade de área? Essa área aqui é a mesma quantidade da azul? Que é a mesma quantidade da laranja? Que é a mesma quantidade dessa verde? Não. Então, por isso que não é um quarto dessa figura. Correto? Então, aí já dá pra vocês terem vários tipos de resposta. Várias formas de resposta. Sempre iniciando com não. Porque não está correto, conforme ela explicou. Por que que não está correto? Pois o triângulo não está dividido em partes iguais. Tá bom? Então, vocês podem colocar de outra forma também. Professor, coloquei dessa forma? Sim. Porque são várias interpretações aí que vocês conseguem descobrir. Tá bom? Então, é isso. Amanhã eu volto aí com as correções da página 74 até a página 78. Tá? Vejo vocês aí, turminha. Amanhã, não esqueçam que hoje é o prazo final da entrega da avaliação de vocês. Avaliação bem-mestral, hein? Se cuida. Vejo vocês amanhã. E bom estudo aí. Tchau, turminha.